A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL injectou a proibinha O Battleもう OЙ Aí ela, assim, gritou e tudo conseguiu, morreu, e aí eu desci pela escada, e aí eu cheguei na minha casa. Ó, me recalou. Você acha que é uma história? Matheus, Matheus. A bandida, a bandida.